Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui o nosso convidado, que traz à tona algo que particularmente eu vejo como muito importante dentro da construção e da arquitetura, no sentido de importância. Por quê? Porque algumas situações nos últimos anos, pandemia, retomada, pós-pandemia, sofreram grandes alterações no sentido do acolhimento. Então aqui hoje eu trago com muito prazer o arquiteto urbanista Rinaldo Takahashi, é arquiteto da Secretaria Municipal de Saúde, que veio especificamente falar, bater um papo com nós, trazer os seus conhecimentos que são fundamentais para falar um pouco de arquitetura hospitalar. Então, Rinaldo, primeiro, quero te agradecer, muito obrigado por abrir a sua agenda, eu sei da correria dos últimos tempos, a gente até estava batendo um papo nos bastidores falando a demanda das UBSs, enfim, mas Rinaldo, fica à vontade, pode se apresentar, fica à vontade, é um bate-papo totalmente formal, tranquilo. Cara, obrigado, seja bem-vindo, a palavra é sua. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um pouco do que é feito hoje, das nossas lutas, das nossas dificuldades, de tudo que a gente precisa progredir daqui pra frente. É, porque eu acho assim, como eu mencionei inicialmente, essa parte de acolhimento eu acho muito importante. Eu posso citar aí um exemplo, eu lembro que há talvez uns 5, 6 anos atrás eu estive em São Paulo, passei pelo Sírio-Libanês e a gente já vinha, naquele momento me deu um estalo, eu falei, poxa, tá mudando a situação de acolhimento, né? Porque antes a gente chegava às vezes pra ser atendido ou num hospital, ou num pronto socorro, ou numa UBS, ou qualquer órgão da saúde que seja, poxa, você já chegava meio temeroso no que você poderia encontrar, porque às vezes, às vezes o que pode ser simples pode não ser tão simples. E a gente naquele momento que tá passando por uma determinada dificuldade ou uma dor, né? Se sentir acolhido é muito importante. Sim, hoje a gente fala que, na arquitetura hospitalar, que é a humanização. Exatamente. É a humanização dos espaços, não só do espaço, mas do atendimento também, né? Não tenha dúvida. Então, são detalhes que tanto a equipe como a própria arquitetura pode trazer pra que aquela pessoa que tá numa situação de vulnerabilidade, ela seja acolhida e tenha aquela sensação de que vai melhorar. Pelo menos que vai melhorar, né? Porque, às vezes, a complicação pode ser pior do que a gente imagina, a gravidade, A pessoa, quando tá num ambiente mais agradável... A tendência é melhorar. Isso, a tendência é melhorar. Pelo menos ela não se sente oprimida. Sim. Então, a arquitetura tem que contribuir muito nessa parte de humanização nos hospitais. E, assim, você que tá no dia a dia à frente disso, das UBSs, entre outras situações, o que você viu antes, pandemia, retomada, né? Pós-pandemia, o que você sente que melhorou, que não tinha e agora tem, que ainda pode ser melhorado? Porque, assim, pra aqueles que estão nos assistindo, né? Ou que vão ainda nos assistir, pra aqueles que já estão fazendo tanto curso de engenharia civil quanto arquitetura, que está envolvido a construção como um todo, tenha um pouquinho da visão dessa humanização que você mencionou. Então, o que você acha que pode contribuir nesse sentido? Bom, na verdade, assim, ninguém tava preparado pra pandemia, certo? Então, não só o Brasil, como o mundo inteiro não estava preparado. E é uma situação que veio e, na verdade, a gente teve que trocar a roda com o carro andando. Basicamente isso. Então, na verdade, nesse período, ninguém sabia exatamente como proceder. E foi, as coisas foram modificando pra tentar achar a solução. Tá. Então, mas agora, com mais calma, a gente consegue algumas coisas perceber que, por exemplo, assim, hoje os hospitais têm que ser mais maleáveis. Ou seja, ela tem que ser adaptável. Sim. Porque, na verdade, assim, hoje pode não estar acontecendo nada. Amanhã, de repente, o hospital entra com caso de dengue. Que a gente tá vendo, agora ela tá crescendo, né? E o que acontece? O hospital tem que se adaptar naquela situação do dia. Sim. Então, hoje, quando a gente fala em arquitetura hospitalar, a gente pensa em espaços flexíveis. E antes não era assim, né? Não era assim. Era rígido. Era totalmente rígido. Porque faz quanto tempo que você trabalha com isso, por exemplo? Só pro pessoal ter uma noção do pouquinho da experiência do Rinaldo. Tô há sete anos na saúde. Sete anos. Sete anos na saúde. Todo dia discutindo sobre saúde, sobre arquitetura. Porque a demanda muda. Sim. E, na verdade, a gente toda vez tá dependendo, assim, pegar na UBS e falar, ó, o que que a gente pode melhorar aqui? O que que tem que mudar ali? E agora, quando é uma unidade nova, vamos ter outros conceitos. É, porque aí você consegue fazer uma atualização, talvez, e pegar erros do passado. Sim. Não sei se seria, desculpa, erro, né? Não é bem erro, porque, na verdade, na arquitetura hospitalar, é bem dinâmico. Sim, sim. Então, na verdade, o que era feito há anos atrás, hoje não se aplica mais. Não só por causa da pandemia, mas pela dinâmica da área. É, da evolução, eu digo, né? É, porque, por exemplo, assim, a tecnologia mudou, ou seja, tem novos equipamentos, e as estruturas hospitalares não estavam preparadas para... Para receber esse tipo de equipamento. Entendeu? A elétrica, o espaço físico. Muda-se o conceito de fluxo, entendeu? Ou seja, determina novos fluxos. Então, tem toda uma dinâmica que a arquitetura hospitalar tem no decorrer da devolução. É, eu vejo, que nem você citou, né? Uma coisa que eu sinto falta, né? Em algumas visitas que eu fiz em algumas UBSs ultimamente, até por conta da adequação a algumas demandas do nosso curso de medicina, né? Que o pessoal, às vezes, pede um auxílio. Uma das demandas que eu mais vi, tá? Que me deixou um pouco, assim, pensativo, talvez, tá? É na demanda de energia. Sim. Porque, vamos imaginar, por exemplo, a UBS do Turrini, né? Quanto tempo ela já tem? 20 anos? Já tem, por aí. Tá? Então, 20 anos. Ou mais. Ou mais. Então, vamos pensar, pessoal, só pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos uma demanda climática como temos hoje. Sim. Só tô citando só clima. Clima no sentido de ar-condicionado. Tanto as UBSs como as escolas municipais passaram por isso. Exatamente. Ou seja, as UBSs já foram, muitas UBSs já foram, eu acho que a maioria já foi adequada nessa questão de instalação pra atender a questão de climatização. E, praticamente, as escolas municipais também foram feitas isso. É, porque, por que que eu falo isso? Eu não falo só da situação da UBS, tá? Mas eu falo da situação da rede. Da tendência, né? É, da tendência e da rede externa que tem que trazer energia pra você. E, às vezes, a concessionária não tá preparada ou não tá com aquela previsão daquela adequação de investimento naquele momento. Sim. Aí, falta energia na UBS. Sim. Então, isso também é uma situação. Que nem outro dia, o pessoal, eu tava conversando com o pessoal que agora, né, recentemente, aqui próximo, né, na hospital da Unimed, o pessoal colocou a energia fotovoltaica e tal. A gente tava vendo as ampliações. Mas a gente tem alguns equipamentos dentro da parte hospitalar que eles não podem ficar sem energia e sem refrigeração. Sim, sim. Então, são demandas importantes, né? Demandas, além disso que a gente cita, os espaços, né? É que nem quando a gente trabalha psicologia das cores, né? E neuroarquitetura. Sim, importante na humanização. Exatamente. A neuroarquitetura é uma coisa importante. É muito, e tá muito assim, não é que ela nunca existiu, mas talvez... Então foi aplicado. Vocês estão entendendo? Como é gostoso você se falar com alguém que conhece, que sabe do assunto. Ela nunca foi aplicada. Mas porque, na verdade, anteriormente tinha aquela ideia de que o hospital tinha que ser branco, tudo limpo, sem nada, entendeu? Aquela coisa rígida, que, na verdade, hoje se entende-se que não contribui nada pra saúde. Não, só às vezes deprime mais. Sim. Então a gente, é que nem eu, assim, eu sinto algumas coisas que nem... Eu lembro a primeira vez que eu assisti aquele filme do Robin Williams, né? Pat Adams, que ele se vestia de palhaço, fazia as peripérsias nos hospitais, né? Ele entrou no curso de medicina mais velho, mas ele tinha essa parte de humanização, né? Que ele fazia as brincadeiras, tal, pra tratar de crianças doentes, tal, tal, tal. Então, isso eu acho muito bacana, né? Essa parte que eu falo pros nossos alunos da graduação. Tentar entender aquele determinado espaço. Tentar entender aquela determinada demanda. Se sentir dentro da... É, na verdade, assim, a pessoa tem que entender a dor do outro pra poder conseguir passar uma coisa, um atendimento melhor desse sentido. Só que a dor do outro, às vezes, Rinaldo, infelizmente, a gente só entende quando a gente passa. Isso que eu acho que a gente, com essa humanização... Vai ter que ter a compreensão, pelo menos. É, exatamente. Por isso que eu falo, né? Se tiver isso, a gente consegue entregar, né? Que nem no começo eu tava falando pra você do sírio-libanês. Eu lembro que eu passei pelo sírio, a hora que eu entrei no sírio, poxa, tudo de espelho, escada rolante, um café gostoso, né? Um sofá... É! Um aconchegante... É, então, porque, às vezes, é aquela coisa que eu brinco, né? Eu, aqui hoje, no Unisalesiano, uma das disciplinas que eu ministro no curso de arquitetura é conforto ambiental, né? Aí eu tava dando uma aula há umas semanas atrás, e a gente tava falando, né? De iluminância, conforto térmico-acústico, NR17, a parte de ergonomia, mobiliário. Aí os alunos começaram a olhar pra mim, tipo assim, nossa, verdade que eu preciso de tudo isso pra desenvolver o projeto, eu falei, claro! E mais! Exatamente! E mais, porque pra você poder calhar a situação... É, se for pensar na arquitetura hospitalar, na verdade, é uma coisa bem complexa. É muito complexa. É, porque, na verdade, você tem que, além de você dominar a sua disciplina, você tem que interagir com todas as outras áreas. Tanto enfermagem, medicina, entendeu? Porque, na verdade, isso é um conjunto de conhecimento que você tem que aplicar na arquitetura. Então, os profissionais de medicina, principalmente de enfermagem. Enfermagem é as pessoas que te ensinam, te falam assim, como que é o procedimento, como que tem que ser. É muito bacana. Isso é interessante, cara. Eu não tinha essa visão, assim. Por exemplo, a gente fez um projeto agora de uma unidade, certo? Tá. Na verdade, todo mundo participa. Legal. É uma equipe multidisciplinar. Não é a ideia do arquiteto. Isso eu acho fantástico. Na verdade, o arquiteto tá lá pra coordenar todo o processo. Perfeito, perfeito. E materializar as ideias. As ideias. Na verdade, o arquiteto tá lá pra resolver os problemas. Então, a gente levanta todos os problemas que tem naquele tipo de estabelecimento e vai resolvendo. É o que eu falo, né? Pros nossos alunos, tanto na arquitetura quanto na igreja civil. Gente, vocês estão sendo preparados pra resolver problemas. Sim. Resolver dor. Sim. Às vezes, por conta de um terreno desnível, um sol que não nasce onde você queria que sol... Enfim, é uma loucura. O teu trabalho é esse. É, exatamente. Você tá sendo pago pra isso. Exatamente. Então, assim, por exemplo, nesse projeto que vocês desenvolveram, você tava falando dessa nova unidade. Você teve médico. Médico. Você como arquiteto. Enfermeiro. Em todas as áreas. Conversamos com a pessoa da faxina. Com todo mundo. Porque cada um apontou. Falou, só pra fazer a limpeza eu preciso disso, entendeu? Então, vocês estão entendendo o que o Rinaldo tá deixando aqui de informação? Olha como que é interessante. Até aquele colaborador que participa... Aquele que faz a faxina, ele é uma... Uma pessoa importante no processo. Uma pessoa importante no processo. Sim. A gente pensa no como que vai chegar o material, como que vai sair, onde que a pessoa entra, onde que sai, entendeu? Tem todo o processo. A parte, às vezes, do descarte de... Descarte é muito importante, tem normativa pra tudo isso. Por conta da contaminação, a gente tem que pensar... A gente tem o fluxo de material contaminado, material limpo. Ou seja, tem que pensar em todo detalhe. Sem falar em toda outra infraestrutura, né? Gás medicinais, tem todo o desmédio de oxigênio. Vai lá. Você vai colocando... Você vai ticando os itens. Não, o Rinaldo, eu tô ficando assim. Cada coisa que você me fala, eu tô ficando mais abismado. Porque, ó, a hora que ele já falou de gases medicinais, já entra a parte de engenharia mecânica e elétrica. Mecânica e elétrica. Isso mesmo. Ó, vocês estão entendendo? Porque aí você, dependendo dos gases medicinais, você ainda precisa dos laudos de estanqueidade pra não ter vazamento. Então, o negócio aí entra bombeiro, entra... Projeto de bombeiro, tem projeto de controle de qualidade de ar. De qual? Eu não sabia dessa. Então, na verdade, você faz toda uma instalação de... Dependendo do tipo de estabelecimento, de áreas... Sim. Você tem que ter o controle que o ar que entra, que o ar que sai, a pressão negativa, a pressão positiva, entendeu? Você tem que saber. Tem ambientes que é melhor ter o ar que se insufla o ar pra dentro. Tem outros que você tem que... Tirar o ar. Tirar, por exemplo, um ar contaminado, você não pode espalhar pelos outros ambientes. Então, você tem que sugar ele. Entendeu? E tem que fazer esse tratamento pra despejar. Não pode simplesmente abrir a janela e vai. Rapaz, então... É bem complexo. É, é muito mais do que a gente imagina. Por isso que eu tô falando. Então, a gente tem uma equipe grande que trabalha nos bastidores e com esses outros complementares. Então, mas aí, ó, assim, seguindo essa linha nossa de raciocínio, né, eu até tava conversando hoje, né, com o pessoal lá na medicina e a gente partindo pra essa linha de raciocínio é muito maior, não é simplesmente você se formar um arquiteto urbanista e já ir pra uma... Não é isso. Se você não tiver uma equipe junto, essa multidisciplinaridade, né, esse métier de pessoas organizadas e cada um com a sua, né, com a sua especialidade, como que você faz? Você não projeta um OBS, você não projeta um hospital, você não projeta uma clínica, né? Que nem outro dia eu tava falando nessa mesma aula que eu falei pra você, falando de parede dupla, com o entremeio delas revestido com chapa em aço, por quê? Era um consultório, um laboratório de análises radiológicas. Sim, tem que fazer o controle. Você tem que fazer o controle. Sim. Do mesmo jeito que, por exemplo, na construção civil, a gente não pode descartar um para-raio, né, uma haste Franklin, né, aquele pé de galinha, em qualquer lugar, porque ela tem radioatividade. Então, assim, é muito maior do que a gente imagina. Então, assim, por isso que eu, às vezes, né, peço até desculpa pra você do tanto de enfatizar algumas situações, pra aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, saber da importância, tipo assim, ah, arquitetura hospitalar. Não é isso, gente? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você lida com o ser humano. Mas o engraçado da arquitetura hospitalar, que muitos não sabem, mas muitos dos profissionais fazem arquitetura hospitalar sem saber o que você tá fazendo. E o pior não é isso. Pior que por não saber o que você tá fazendo arquitetura hospitalar, não conhece a legislação, não sabe como aplicar, entendeu? Então, por exemplo, a arquitetura hospitalar, na verdade, não é só uma arquitetura hospitalar. Na verdade, é a arquitetura da saúde. Da saúde, legal. Então, na verdade, quando a gente fala o termo arquitetura hospitalar, muitos defendem que seria a arquitetura da saúde. Por quê? Porque existem outras áreas da saúde, assim, de estabelecimento, que são de interesse à saúde. Entendi. Então, por isso que a vigilância sanitária... Eu ia perguntar agora. Ela fiscaliza outros tipos de equipamentos. O laboratório, farmácia, entendeu? Então, aquele profissional que faz uma farmácia ou faz uma clínica odontológica tem que saber da arquitetura hospitalar. Ou seja, tem que saber das normativas. Eu ia trazer à tona isso de clínica odontológica agora pra você, cara. Agora. Porque, recentemente, eu tenho um grande amigo que a esposa, ela é dentista. Sim. Ou odontóloga, talvez. E ela faz... Ela trabalha com essa parte de vigilância sanitária, né? Que é o LTA. O LTA, o Rodoteco de Avaliação. Né? Desses estabelecimentos, né? Sim. Pra... Então, ela foi visitar um consultório odontológico e o consultório não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha descarte, tal, 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 tal. Aí, ela apontou, né? Sim. E você aponta como orientação e pede a solução. Sim. Né? Então, isso aí já sai de um hospital, sai de uma BS, mas entra numa clínica. Sim. Então, olha a imensidão do leque, né? Sim. E eu lembro que o profissional que ela atendeu não ficou muito... Satisfeito. É, não ficou... Não gostou muito. É, exatamente. Não gostou, tal. E aí, sabe... Mas, gente, a pessoa esquece, né? Que nem, por exemplo, um hábito que nós não tínhamos e achávamos até engraçado. Eu lembro que, às vezes, você estava no aeroporto, você via alguém de máscara e falava, o que esse louco está fazendo de máscara? De onde está vindo? Não sei o quê. Não, e hoje é uma coisa normal. Como que eu sou oriental? Na verdade, por exemplo, nos países orientais, a pessoa que já tem alguns sintomas de simples gripe... Máscara. Já sai com máscara. É da cultura, já. Entendeu? O que o brasileiro não tem. Que só foi aprender a importância agora. Ô, Rinaldo, mas mesmo assim ainda, outro dia nós tivemos que, né? O pessoal teve... O pessoal da... Os B10, né? O pessoal que fica aí fazendo a ronda, a segurança, né? Fazendo o atendimento aí na linha de frente do pessoal. Teve que, numa sala, tirar uma aluna ou uma aluna que estava com Covid dentro da sala de aula. Não quis ficar em casa. Você vê, né? Então, você imagina como que é o negócio. É. Na verdade, é a falta de empatia, né? É, porque você... Poxa, a gente fala, né? Qualquer sintoma, fica em casa, né? Poxa, o outro, né? O próximo, tal, tal, tal. Mas, às vezes, a gente depois acabou vendo que não era uma maldade, mas era uma preocupação de, às vezes, não estar na aula naquele dia que tinha um conteúdo importante e tal. A gente até entende, né? Mas, poxa, podia ter avisado a gente, né? O pessoal, né? Criar uma estrutura, de alguma forma. Cria uma proteção, orienta, né? Faz de outra forma, alguma coisa, né? É, porque é complicado. E a gente viveu muito isso. Eu lembro, né? Quando a gente iniciou a pandemia, 16 de março de 2020, a gente tava, se não me engano, era uma terça-feira, a gente na instituição, e o pessoal começou, vai fechar tudo, vai fechar tudo, e não sei o que, tal, tal, e aquela loucura, e... Não sabe, se fecha, se abre, se faz o que. É, então foi uma coisa muito, né? Eu, pelo menos, eu costumo brincar com alguns amigos que eu só tinha visto aquilo anteriormente em filme, cara. Eu nunca tinha visto... Na verdade, ninguém imaginava que ia chegar nesse tamanho, né? É, nessa proporção que foi, e foi muito bem colocado por você, momentos atrás, a hora que você fala que o hospital não tava preparado, a UBS não tava preparada, os profissionais não estavam preparados, nós perdemos muitos profissionais aí que estavam na linha de frente aí, né? Quem tem algum familiar, nossos agradecimentos aí, porque foi algo, assim, né? Louvável, porque você saía de casa pra trabalhar, ou médico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou alguém na área da saúde, sem saber se talvez você ia voltar. Por exemplo, a equipe da Secretaria da Saúde não tinha home officer, não. Tinha que tá lá trabalhando, e se tivesse que ir dentro do hospital, tinha que ir, por exemplo, na minha área... Você ficou exposto. Sim, eu tinha que ir pra alguma demanda pra resolver, tinha que tá lá, tinha que tá lá dentro. E os órgãos públicos, eu digo assim, as políticas públicas durante essa, né, essa, esse problema, vamos dizer assim, né, eles tiveram que ser muito flexíveis em verba, em atendimento, e... Poxa, porque, ah, que nem, né, a gente viu aquele caos em Manaus, né, que faltou oxigênio. Sim. Olha que loucura. Porque a gente não tava preparado, Rinaldo. Sim. Né? Não tava preparado, por exemplo, às vezes, pra uma, pra uma, um descarte, um... Mas aqui em Aracatuba, a gente também chegou num período que faltou oxigênio, que tava difícil de conseguir. Tanto que, até pelo Salesiana, a gente comprou uma usina de oxigênio. Ó, que legal. Entendeu? A gente fez a instalação pelo Arba do Salesiano. Entendi. E o município adquiriu esse equipamento. E, então, é, hoje a usina tá lá no hospital. Graças a Deus. Lá tá funcionando bonitinho. E assim, e a gente tá preparado pra, talvez, próximas dores. É, por enquanto. Você acha que pode vir alguma coisa ainda? Não, na verdade, a gente nunca tá preparado. Então, na verdade, a gente tem que minimizar situações. Então, o aprendizado é o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode deixar preparado pra que, no eventuais, a gente consiga se mobilizar mais rapidamente. Por exemplo, sem, sem, né, sendo ético, tá? Sem colocar A ou B, mas, por exemplo, hoje, uma UBS, sabe? Em qualquer cidade que seja. Ou Biringuí, Arassatuba, Andradine. Assim, o que que talvez pudesse, não sei se seria correta a minha colocação, mas, o que que poderia, talvez, melhorar em termos de arquitetura da saúde pra atender o próximo? Tem bastante coisa. Por exemplo... Bom saber. Tem bastante coisa. Sim, não é? Até questão de dimensão de espaçamento, questão de controle de qualidade do ar, até questão de, por exemplo, assim, você tem algumas, por exemplo, assim, tem serviços que estariam na urgência, emergência, ou que estariam num atendimento de média ou complexidade, que, em casos de, de uma pandemia, a UBS poder, é, atender aqueles casos mais simples, entendeu? Que hoje é atendido, por exemplo, por pronto-socorro. Entendi. Então, se você adequar algumas estruturas de UBS pra eventuais, por exemplo, vou te dar um exemplo. Claro. É uma sala de observação, certo? Que, geralmente, tá lá pra pessoa tomar um soro, alguma coisa nesse sentido. Se tiver todo equipamento de gases medicinais, se tiver alguma intercorrência, você pode... Ela pode virar um... Pode virar um leito. Um leito. Por exemplo. Sim. Lógico que não vai ser um leito de uma UTI, mas, porém, assim, de observação pra um período maior, você consegue... Então, mas aí, por exemplo, eu entro na pergunta, né, pra você. Talvez, essa sala de observação... É por isso que eu falo, eu fiz essa pergunta aqui, porque eu... É capriciosa. Não, não digo nem capriciosa, mas pra gente plantar uma sementinha, Rinaldo, pras próximas unidades... Sim. Ou nas eventuais novas construções, ou nas adequações reformas, eu deixar dentro dessa sala de observação um ponto de gás medicinal. Sim, sim. Por exemplo, o que a gente tá debatendo muito agora é, assim, é... Tipo, a gente começar a determinar o serviço que tem numa UBS, certo? Certo. Então, por exemplo, assim, vacina. A vacina é aquela pessoa que vai lá, já toma a vacina e vai embora. Perfeito. É... Uma coleta. Também. A farmácia que a pessoa só vai lá pra... Buscar o remédio. Buscar o medicamento. Ou seja, você fazer acessos separados. Fantástico. Fazer acesso, talvez, externo. Sim, isso. Não precisa cruzar aquele que tá enfermo com aquele que só foi lá pra fazer um procedimento simples. Porque se a gente parar e pensar, vamos seguir nessa linha de raciocínio. Eu fui tomar vacina recente. Hoje, a maioria das UBS, o mesmo acesso, tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Eu fui tomar a vacina, né? Então, eu passei pelo principal, pela triagem. Passa tudo. Você viu que uma mudança simples só da arquitetura já resolve... É, porque a pessoa, se ela estiver contaminada, ela não vai proliferar aquilo. Ela entra, às vezes, por um externo, que a gente pode fazer uma cobertura pra, eventualmente, ela ficar protegida de uma chuva, algo do tipo. Mas fazer como se fosse, talvez... Me corrija se eu estiver errado na minha linha de... Como se fosse uma casa pátio. É, tem várias formas de fazer, entendeu? Sim. Mas a ideia é essa, começar a pegar serviços e conseguir dimensionar e separar. Separar pra você não ter esse contato. Isso. Porque a coleta, dependendo do tipo de coleta, a pessoa tá contaminada. É, mas a coleta, geralmente, é programada, né? Então, a pessoa já tá programada, vai lá, já faz, já vai embora. Entendi. Coisa rápida. Não é uma coisa, assim, que demora, que tem que passar. Já a vacina, dependendo... Sim. A vacina pode ser programada ou não, né? A pessoa vai lá pra fazer uma vacina que tá faltando. Entendi. Então, a gente já tem essa situação. Por exemplo, uma outra coisa que eu talvez acho interessante, né? Que nem foi feito num passado. Não sei se você... Claro que você deve lembrar. Lembra aquele drive-thru que tinha lá na exposição, lá no recinto? Passava lá. Passava pra você tomar a vacina, tal, tal, tal. É uma outra coisa também que dá pra fazer. Dá pra fazer. Então, são coisas que a gente acaba minimizando, né? Esse contato, porque é complicado. E também, às vezes, eu vejo... Eu não sei, né? Esses dias, um conhecido nosso foi fazer um exame e aí... Teve que ficar sozinho. Eu não sei. Eu não acho muito legal isso de ficar sozinho, né? Enfim, eu acho que... Você tá falando pronto-socorro. É, pronto-socorro, às vezes, um OBS, às vezes, né? Uma internação e não pode ficar uma... Eu acho que isso aí... Não vejo acolhimento nisso, né? Eu acho que talvez a gente podia também... Pudesse pensar, né? Na pandemia, essa situação de... A pessoa entrava no hospital e não sabia... Se ia sair. Não despedia de ninguém, não falava com ninguém. É, foi muito... Foi muito triste, sofrido. Foi um processo dolorido. Nossa Senhora, eu fico pensando... Como é, né? Quem perdeu... O que foi aquilo? Porque a gente não tinha controle, né? Sim. E também essa situação aí, né? Do entender, né? Então, eu acho que dá pra melhorar muita coisa na arquitetura hospitalar. É, como a gente tá falando sobre humanização. E hoje é muito debatida a humanização, né? E a humanização é um todo, na verdade, né? Entra tudo que você falou. A neuroarquitetura, a biofilia, acessibilidade, entendeu? Eu não vou nem entrar em acessibilidade. Conforto, tem tudo. Acessibilidade, eu costumo dizer, né? Que é outra coisa dentro da arquitetura hospitalar ou arquitetura da saúde, que ela é muito importante, porque é uma dor que, às vezes, a maioria dos... Tô falando a nível estado, tá? A maioria dos prédios públicos, inclusive hospitais, muitos deles não têm acessibilidade ainda. Não, não tem. Eu defendo até a arquitetura residencial começar a aplicar a acessibilidade. Eu também. Eu também defendo. Ou seja, você vai fazer um projeto de um banheiro, pelo menos um banheiro, né? Eu também defendo. As portas mais largas, parar de ter muitos níveis. Isso eu defendo, né? Muito também. Eu tive, em 2020, eu acabei sofrendo um acidente de moto. Aí você viu como que é difícil. Rapaz do céu. Até não foi tão difícil eu entrar dentro do banheiro, né? Mas como, com o mobiliário, por conta da minha perna, como estava imobilizado, porque eu quebrei meu joelho, o giro interno era complicado. Era uma luta. Era uma... Era assim, era um suador que eu falava... E eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim na minha vida, não. Sim. Depois de um tempo, já vendi minha moto, não quero nem nunca mais. E se for analisar, era fácil ter resolvido, né? Sim, entendeu? Sim. É isso que eu falo pros nossos alunos e pra aqueles que vão entrar... Pensar um pouquinho mais além. É, porque que custa... Não é pra só pensar no atual. Não. Pensa assim, ó... Não. Seu cliente. Qual que é o perfil do seu cliente? Aí você já sabe qual caminho você tem que tomar. É, é aquela questão assim que eu apontou, né? O briefing. Sim. Você começa com o briefing, né? Fazendo a entrevista com o seu cliente. Ah, qual que é a sua rotina? Ah, vai... Quem que mora com você? Ah, poxa, vai morar a sua mãe? Ah, ela tem uma certa idade? Ou o seu pai? Sim. Tem necessidades especiais? Não tem? Tá, tá, tá. E você começa... Apontar. Apontar. Por exemplo, eu sei que, às vezes, esteticamente, não é bonito uma barra de sustentação, né? Mas... Vai se arrepender a hora que... Que não tiver, se não tiver onde puxar. Isso. Basicamente é isso mesmo. É isso aí. É que nem, por exemplo, outro dia eu tava brincando. Eu não lembro onde que eu fui, que a torneira, o abrir e fechar da torneira não era acessível. Que, geralmente, ela tem que ter aquela haste pra você fazer com a cabeça, ou fazer com o ombro, né? Enfim, cotovelo. Cara, e assim... Aonde que eu acho que a gente pode ir um pouco mais além? Naquele também que aprova. Sim. Mas hoje, no residencial, não é exigido, né? Exatamente. Não é exigido. Não é exigido, mas poderia... Poderia ser no futuro. É, mas sofrer algumas adequações, porque eu tenho quase certeza que alguns que, graças a Deus, sobreviveram à pandemia, tiveram essa dor que nós estamos mencionando agora, talvez tenha ficado com algum resquício que a dor esteja ainda presente. Então, assim, pra minimizar esses problemas. Certo. Não, mas eu acho que a tendência é evoluir pra esse lado. Não vai ter escapatória. Na verdade, a população tá envelhecendo. E não é só o cadeirante. Não. Não é só o deficiente físico. É a gestante, é o idoso, entendeu? Então, na verdade, o leque é maior, né? Quando tem a compreensão que uma edificação acessível não é só pro cadeirante, tem outra visão. É, assim, eu acho que uma palavra que você usou muito, que você falou, enfatizou ela no começo, que eu acho que é a mais importante de todas, é a questão da humanização. Sim, a humanização. É a sensibilidade de você saber a dor do outro e poder tentar atender pra que aquilo seja minimizada, né? Pra que tenha um conforto, tenha um determinado acolhimento, pra que as necessidades sejam menores, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante. Isso é importante mesmo. E a gente passa por algumas coisas que a gente precisava entender melhor. Por isso que eu falo, né? O duro é aprender na dor, né? É, mas a gente, mas é que nem a gente às vezes fala, né? A gente tenta ao máximo fazer, aprender no amor. Isso. Não aprendeu no amor? Vai na dor. Vai na dor. Vai na dor. Infelizmente. Então, assim, eu hoje, né, eu lembro que eu até tenho uma revista em casa de arquitetura que chegou pra mim em uma época que o tema era arquitetura hospitalar. E eu falava, caramba, isso aí vai ser um nicho. Então, assim, eu particularmente ainda acho que a arquitetura, ela é, pra mim, talvez seja uma das profissões mais humanas que tenha no sentido de atender um sonho. Porque você atende o sonho de um cliente, atende um sonho de uma determinada pessoa que, às vezes, batalhou uma vida inteira pra conquistar aquilo, né? Então, eu ainda acho que ela poderia ser mais explorada, né? Então, alguma especialização na arquitetura hospitalar, assim, procurar essa multidisciplinaridade, não pegar, tipo assim, por exemplo, ah, que nem essa situação que você colocou, né, na sala de observação, deixar um ponto de gás, né? Pra que a pessoa, pra que você possa ter, é que nem eu falo, um outro assunto dentro da arquitetura que me traz muito, hoje me chama muito a atenção, é a arquitetura modular. Sim, é isso que eu falei, a questão da flexibilidade, entendeu? Se você modular, é, o padrão, é muito mais fácil você, é, mudar, adaptar pras situações. Sim, aí vem estrutura metálica, sim, drywall, forro, steel frame, sim, é isso. Então, assim, é muito mais, é, eu posso pegar, lembra quando foi feito aqueles hospitais de campanha? De campanha? De campanha? Sim. Que tudo era um barracão que você ia adequando, de repente tava tudo, né? Então, eu acho isso interessante, se a gente também partir dentro da construção, é, da arquitetura, praticar uma situação, é, que eu, poxa, meu, eu puxo essa parede aqui, né, fecho a... Aproveita, espaço, é, pensar em ampliação. Sim. Previsto, ampliações previstas, tem que deixar espaço pra que, já planejado que a necessidade é uma ampliação. Então, tudo, na verdade, tem que colocar no papel ali, prever o que pode acontecer no futuro. Tá. Rinaldo, a gente indo pra essa parte final do nosso bate-papo, que se deixar a gente fica aqui. Vai embora. Vai embora, Rinaldo, extremamente simpático, extremamente educado e atencioso aí com a gente. Duas coisas, tá? Primeiro, já vou deixar aqui no ar, eu gostaria de trazer você num outro momento na instituição, pra dar uma palestra pros nossos alunos do curso de arquitetura, extremamente focado em arquitetura da saúde e hospitalar, que é o seu métier. Então, já deixo aqui o convite, tá? Então, pra vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir, e aqueles que ainda não nos conhecem, www.unisaleziano.com.br, venham nos conhecer, entre em contato com a gente, venha aqui entender um pouquinho do que nós podemos proporcionar a vocês, tá? Então, assim, eu já tô deixando aqui aberto o convite, depois eu vou bater um papo com o Rinaldo, a gente vai, mas eu quero, gostaria de trazer você pra falar sobre isso, para aqueles alunos que vão sair, que estão entrando, que eu acho muito importante. É importante saber que tem essa área, que pode se especializar nessa área, tem mercado. Muito, muito, muito. Então, eu acho que é uma área que, se a pessoa, o arquiteto ou o engenheiro que tiver interesse, vale a pena. Vale a pena, muito. Então, aí, pode, já pode, a gente vai agendar, você pode, porque é o que eu quero, que os meus alunos, eu sinto que a gente precisa bater mais em cima disso. E a especialização é importante pra eles. Exatamente, é muito importante. Hoje, o mercado, fala, quem não se especializar, não adianta. Não, não. E, segundo, eu queria que você, pra finalizar, deixasse pra aqueles, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, algumas dicas sobre a arquitetura da saúde, pra aquele que, às vezes, sinta o interesse em seguir essa linha, né? Por onde começar, aonde procurar, o que fazer, fica à vontade. Na verdade, assim, a arquitetura da saúde é bem detalhada, né? Por exemplo, assim, as normativas, se você pegar, por exemplo, a RDC50, ela te diz perfeitamente o que você tem que fazer. Lógico que existe a expertise de alguma questão de como que vai ser o fluxo, que você vai, provavelmente, se você for contratado, a pessoa que tá do outro lado também vai te dar experiência disso. Ou seja, é o cara que contratou pra você fazer a clínica, ele também tem expertise da área. Sim. Na verdade, você vai ter que aplicar a legislação. É. Então, basicamente, a RDC50, ela fala, por exemplo, que uma sala precisa de água quente, de gás, não sei o que, ele vai estar especificado lá. Vai estar especificado a metragem mínima, mínima, ou seja, tecnicamente, é fácil você aprovar um projeto, porque a legislação tá ali, ó, tá clara. Tá, é. Tá clara, é bem mastigado. É só fazer certo. É mastigado, entendeu? Então, é o primeiro caminho. Assim, dá pra, dá pra, se você pegar a normativa, tá lá bem detalhadinho, bonitinho. Então, só pra enfatizar, aquele que quer se especializar na área, começar pela normativa RDC50. Tem a, por exemplo, pra fazer um LTA, tem a RDC51. A LTA, a LTA é... Não, mas a LTA é simples, a pessoa que não entende. É porque ele não tá acostumado e aí ele vai fazer, e é fácil. Por exemplo, quando você faz um memorial de atividade, muita coisa tá na RDC50 que você pode pegar, copy e coli. Ó, memorial de atividade, que é o que eu falo pros meus alunos, do memorial descritivo. Isso. São coisas muito importantes. Por exemplo, você vai pegar um ambiente lá, pega o copy e coli da RDC... Acabou. Acabou, entendeu? Tem muita coisa que já tá mastigado. Na verdade, saber montar. Sim. O que o pessoal erra muito, é que na verdade, na aprovação, é que a gente pede os projetos arquitetônicos. Tá. O que a maioria faz? Ele pega o projeto arquitetônico aprovado ou não e apresenta. Mas na verdade, o que nós precisamos? Que você me apresente o projeto arquitetônico de acordo com o que vai ser o estabelecimento. Não o que foi aprovado. Aí, chega pra lá, chega lá na secretaria, na vigilância, é notificado. Não atende. Aí ele não entende o porquê que foi notificado. Isso. Esse é um problema. Ou seja, segue a RDC50 e a 51, grande parte já tá resolvido. Graças a Deus, né? Pelo menos tem que fazer, né? Sim, sim. Então, gente, ó, só enfatizando, RDC50 e 51, sigam e em breve, tá, aguardem que eu vou trazer o Rinaldo aqui pra gente falar uma palestra sobre arquitetura da saúde ou arquitetura hospitalar. Rinaldo, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. Com prazer. A gente já tinha falado antes, só por telefone, a gente não tinha essa proximidade, mas agradecer a sua gentileza, a sua atenção, a sua expertise no assunto, que pra nós que estamos do outro lado, né? E aqueles que vão sair da graduação, é de extremo importante. Então, muito obrigado. As portas aqui nossas estão sempre abertas e fica à vontade, cara. Mas o Salesiano é um parceiro nosso. Agradeço. Obrigado. Gente, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.